Espero, Brasil, que todos cumprais com o vosso dever, é, em avante, brasileiro, sempre avante. Gravai o guriu, os pátios anais do vosso poder, é, em avante, brasileiro, sempre avante. Servi o Brasil sem esmorecer com o animal das, cumpri o dever na guerra e na paz. A sombra da lei, a brisa gentil, o lábaro erguém do belo Brasil, ei, Assuz, Assuz. O filho do Ipiranga, as margens plásticas, de um povo heróico, grado, o rei tumbante. Do sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor é salva da ti, conseguimos conquistar com o braço forte, entre o céu. Oh, liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Pátria amada, toda a praça, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela nova natureza, estela, sorte, pátria do coloço, e o teu futuro espelho é só grande, só grande, só grande, só grande. Entre outras milhas, o Brasil é a pátria amada, dos filhos deste sol, mais mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fundo das obras de florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais a vida, dos meus sonhos, mil e os campos têm mais cores. Nossos bastes, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor. É a pátria amada, toda a praça, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. Lá parou que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, O Brasil é a pátria amada, o Brasil é a pátria amada, O Brasil é a pátria amada, os filhos deste sol, mais mais gentil, pátria amada, Brasil. Lá parou que senta no camper, Amada, Brasil! O Brasil é a pátria amada, Brasil de amor eterno,